Basta falar do passado para Vanderlei encher os olhos de lágrimas. O pai era pedreiro e a mãe faxineira. Se tornou um empreendedor por necessidade. Aos 20 anos, precisava pagar o curso de Ciências Sociais. Eu trabalhava no final de semana num restaurante e sentia que eu podia render mais, estudar mais e ao mesmo tempo trabalhar mais. É que surgiu essa ideia de fazer uma opção diferente. E foi na frente da universidade que estudava que montou uma barraca de sucos naturais. Porque percebeu que os bares da Redondeza só vendiam refrigerante. Seis anos depois, a barraca se transformou em um restaurante. O suco natural deu lugar a panqueca e Vanderlei passou a ser o alemão. Tem uma frase que eu uso que a diferença faz a diferença. A gente precisa ser diferente para fazer a diferença. Perceber um mercado mal explorado e inovar são características que transformam o cidadão comum em empreendedor. Vanderlei tem uma coleção desses pré-requisitos e outros, como supervisionar tudo de perto e acordar às seis e meia da manhã, depois de dormir apenas quatro horas. O banqueca é como se fosse um filho meu, né? Mais do que nunca, eu estou em cima da produção, eu estou em cima do atendimento. Se tiver que limpar chão, eu vou. Se tiver que varrer a rua, eu vou. Entendeu? O boca a boca foi a melhor propaganda para o negócio, que no início contava apenas com dois funcionários. Hoje são mais de 70. Entre eles está Débora. Aqui a jovem teve a chance do primeiro emprego. Eu gostei muito, né? Pela chance que ele me deu, porque eu estava precisando bastante. E cada vez mais é um aprendizado para a gente, né? Na vida. Eu gosto. Vanderlei é visto como um exemplo pela equipe. O diferencial do alemão é ele ser como ele é. Ele é diferente. O alemão, ele é todo diferente. Então é a maneira dele conversar com a gente, dele brincar, dele falar sério, que é difícil isso acontecer, né? Esse é o diferencial do alemão. Hoje são quatro restaurantes, um deles em Santa Catarina. E a mesma panqueca de estrogonofe, queijo, requeijão e champignon, feita pela primeira vez no restaurante número um, é acompanhada por outros 250 sabores. Somente esta sede, instalada na capital gaúcha, serve cerca de mil panquecas por dia. E agrada clientes como Chayana. Eu gosto muito dessa parte de decoração, do espaço da loja. Eu achei muito bonito. Experimentei a panqueca, gostei. Achei muito saborosa, gostei da combinação dos ingredientes. Achei que ele trabalha bem isso. Às vezes é difícil de escolher, né? De optar pelo sabor. Quem vende fora do estado, como esta carioca, também aprova. Vou recomendar para os amigos, vou voltar aqui com certeza. Muito boa. Buscar o diferencial, este é o único segredo que Wanderlei revela, já que o da massa da panqueca guarda sete chaves. Entre os planos para 2009, pretende instalar outra filial no interior do Rio Grande do Sul. Obrigado.